Ih, seus noia, suas puta, seus puto, que é o Luan de novo fazendo outro vídeo e falar mal mesmo porque eu sou otário pra caralho, otário não, doido, é mais fácil. Cagar rápido, tipo quando você estivesse guspindo, sabe? Você quer espirrar e guspir ao mesmo tempo, aí você pega e a boca sai igual um jato, tá ligado? Então a pessoa quer que você faça isso, mas o que vem na sua cabeça? Você segurar firme, quando a pessoa vir, você fala, ah, cagou, trouxe o mole, ah, que porco, que nojo. Cú largo, você pega, segura a borguinha lá, segura, mas segura mesmo, tipo, nossa, como se você soltasse, você morresse, entendeu? Aí você segura, fica naquela lá, as pernas abertas, relaxado, cú lá, fechado, tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser monstro. Aí você fica naquela, o negocinho lá, já falei quatro vezes, mas tá bom. Aí quando a pessoa tentar te assustar, você faz assim, nossa! O jeito de homem, entendeu? Tipo, sei lá, um atis lá, tal, assim, nossa, morri de medo. Caguei até três vezes. Foi tão engraçado que eu ri, caguei e o cocô voltou de novo. Parabéns, você tá de parabéns. Troféu joinha pra você, parça. Tranquilo. Olha, vai embora. Aí você continua mexendo no WhatsApp. Essa câmera tá muito bugada, que é câmera do meu celular. Então, ó, ó, ó a minha cara de duvente. Ó, e aí, essa barba aqui do satanás. Dá zoom em mim. Não, que loucura. Mas então, além da pessoa, tipo, tentar te assustar e ficar com cara de bunda, aí você fica com o negócio, tipo assim, ó. Nem você fingir. Você fica lá sentado, a pessoa te assusta e não consegue. Aí ela fica com o cu na mão. Ah, nem deu pra assustar ele, hein, mano. Ô, louco, cara, mó sem graça. Se o seu cocô sai com 100 milho, você tá doente. Porque todo cocô no universo tem milho. Você pode comer arroz, feijão, farinha. Você vai pegar vai ser o quê? Um caroçovesque de milho lá, ó. Sempre, sempre, sempre vai sair um caroçovesque de milho. E pra você que caga grosso, não precisa ficar com trauma, velho. Todo mundo caga. Todo mundo caga. Todo mundo. Não precisa ficar, ai... Louco, tá doendo. Não precisa falar só pra sua amiga que é larga também. Pro seu colega que é largão. Pô, velho, bola pra frente. Supera isso aí, se desafia. É só mais um na sua vida. O que tem que cagar grosso? Só que vai ficar algum jacaré boionando lá na privada, não significa nada. A culpa é de quem faz as privadas, porque não é do tamanho ideal pro tamanho do cocô, entendeu? Tinha que ser uma privada maior, tamanho da bunda. Porque você vai sentar assim, sua bunda, puf, pra fora. Puf, pra dentro. Aí não tem como, parceiro. E tá passando um carro do ovo bem agora. Eu falando de cocô, falando só merda, só. Aí passa um carro do ovo que eu tocando a música de Deus. Ó os grandes. Ih, você tá morrendo de noite com o vídeo, né? Mas tá bom. Nossa, moleque porco. Nossa, que otário. Falando de cocô. É a realidade, velho. Você sabe que é verdade. Você sabe. Você sabe. Não vem falar mal de mim não, porque tem pessoas que estão vendo esse vídeo aí que quando vai no banheiro nem limpa a bunda. Então menos. Menos. Já ouvi até falar aqui uns aí, fala que limpa com a colher. Falei, com a colher, caralho. Falei, porra, mano. Com a colher, tio, tanta coisa no mundo. Pegar uma pá de fenda, uma pá de fenda. Uma chave de fenda lá. Um saco de pão. Uma colher. Samu! Seu cu! Mas eu tô botando em um outro assunto que eu tava falando. A do Acre lá. É, o Acre existe. Felipe Smith. Felipe Smith mora lá. Seu cu! Felipe Smith. Tô gago. Tô velho, velho. Aí você tá aqui com dor de barriga e você fica naquela tipo de... Ah, caralho. Aí o que acontece? O que que acontece? Adivinha, adivinha. Adivinha o que acontece nesse exato momento que você está indo para o banheiro e... Acabou mais um vídeo. Se gostou, deixa um gostei. Clica aqui embaixo se você quer ver meus vídeos, todos os meus vídeos, saber da minha vida e tal. Minhas redes sociais aqui embaixo também. Tô ficando meio gago, mas é normal ficar gago. Todo mundo tá ficando gago hoje em dia. Mas é isso, então. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo. Samu? Seu? Seu cu, velho! Então, obrigado. Ah, e outra coisa. Se você conhece alguém que gosta desses vídeos assim que eu faço, compartilha com seus amigos, família e tal. E é isso, então. Obrigado pela atenção. É isso aí, seus noia. Vamos fumar um crack? Falou!